Senhoras e senhores, uma mãe desesperada pede internamento permanente para o filho com esquizofrenia. O Batista Filho conversou com ela, vamos ver. Olha, se você acompanha o Plantão Alagoa já há algum tempo, você vai se lembrar da Patrícia. Patrícia, mãe do Davi. Quando ela veio aqui, o Davi era pichototinho, era pequenininho. E já apresentava problemas muito sérios de comportamento. Ele vivia desaparecendo, essa mãe enlouquecia, vinha para cá, a gente mostrava na televisão, alguém dizia, olha, está aqui, o menino voltava para casa, só que o menino, a criança cresceu, hoje está com 16 anos, mas continua com o mesmo problema. Dessa vez, mais grave porque ele já está um hominho, né? Ele já está um rapazinho com 16 anos e a tendência é sempre piorar. E eu tento o tratamento para ele, que é lá no CAPSI, quinta-feira agora eu liguei para o CAPSI, eles foram lá na minha casa, eles chamaram a polícia porque ele não queria ser internado, e tirou a roupa na frente dos policiais, foi luta corporal com ele para tentar internar ele, nós não conseguimos, pediu o policial para dar choque nele, porque quando a mãe me pediu, porque já está desesperada, que já está aqui, não aguenta. E infelizmente não conseguimos internar, ele fugiu, foi seis horas, a polícia e a SAMU foram lá em casa, pegaram ele, teve que algemar e levou a Porto Garramara, ele está lá internado, só que lá infelizmente só fica 15 dias a um mês. E o que eu estou pedindo é que consiga um internamento por tempo indeterminado ou permanente também, porque do jeito que está, ele não tem como voltar para casa. E eu pedi ajuda no Face, se queira, para tentar me ajudar com ele, porque não tem condições, eu não estou aguentando mais. Estou desesperada, né, porque está difícil eu sozinha para lutar com ele, só tem uma irmã que às vezes me ajuda, mas não tem mais o que fazer. Ele não toma medicação, não toma nada, ele não aceita mais o tratamento. E eu não sei até quando eu vou aguentar, suportar essa luta minha.